Eu acho que a moda deve entregar para as mulheres no dia de hoje fala, ousadia e principalmente força. E uma das coisas que me faz criar e que me faz amar o que eu faço é esse mergulho no universo feminino. Falando das mulheres Jorge Amado, por exemplo, que eram únicas, autênticas, fortes, eu me inspirei muito nelas, no que é vasto nelas, no que é único, assim. A criação para mim vem com muita naturalidade. Eu escuto muitos dos meus papetes internos. Eu vejo natureza em todos os elementos que eu trabalho, ou seja, nas fibras naturais, no processo da mão de obra, do artesanato que eu construo em cima daquela matéria-prima. O que me deixa feliz é conectar, compartilhar e experimentar. E criar esse universo para a mulher que expressa esse seu mundo interno, assim. Tem coisa mais gostosa do que você se conectar com pessoas autênticas que expressam o próprio mundo.